Terreno árido, clima instável, lugar extremamente complicado Mas ela que Deus foge aos seus soldados Você não pode nem pensar em andar sozinho É cheio de perigo no caminho É necessário Deus estar presente Pra sua história ser bem diferente É no deserto que o Senhor quer te usar É no deserto que Ele vai te sustentar É no deserto que te humilha não te matará É no deserto a vitória chegará É no deserto que o Senhor quer te usar É no deserto que Ele vai te sustentar É no deserto que te humilha não te matará É no deserto a vitória chegará É no deserto que te humilha não te matará É no deserto a vitória chegará Você não pode nem pensar em andar sozinho É cheio de perigo no caminho É necessário Deus estar presente Pra sua história ser bem diferente Você não pode nem pensar em andar sozinho É cheio de perigo no caminho É cheio de perigo no caminho É necessário Deus estar presente É que se Nina A sua história ser bem diferente É no deserto que o Senhor quer te usar É no deserto que Ele vai te sustentar É o deserto que te humilha não te matará No deserto a vitória chegará É no deserto que o Senhor quer te usar É no deserto que Ele vai te sustentar No deserto que te humilha não te matará No deserto a vitória chegará É no deserto É no deserto No deserto que te humilha não te matará No deserto a vitória chegará É no deserto 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 que te humilha não te matará